A amamentação é uma atividade física de alta performance. Essa importante afirmação foi feita pelo pediatra Tio Cecim, cujo nome de batismo é Cecim Elashkar, durante sessão ordinária desta quinta-feira, em alusão ao agosto dourado, mês referência para o incentivo ao aleitamento materno. Segundo ele, houve uma mudança cultural importante que impactou na amamentação. Nós temos a mulher do século passado, que era uma mulher que nasceu e cresceu para ser dona de casa e amamentar. Então, culturalmente, era uma mulher pronta para amamentar. E a mulher de hoje, a mulher moderna, que foi criada com os mesmos direitos dos homens, e que faz tudo. E que, num momento da vida dela, ela decide amamentar. E, por isso, ela tem grande dificuldade. Por quê? Porque a amamentação é um compartimento dentro de muitos compartimentos da vida dela. Por isso, ele sugere um projeto de lei ao Parlamento catarinense. Pédico da família, criar uma profissional para toda mãe, principalmente as mulheres que estão mais em dificuldade, mais vulneráveis, recebam essa ajuda. Uma pessoa que vai lá todo dia, na casa dela, porque é uma mulher que está ganhando neném, maioria cesárea, não consegue nem andar, não consegue caminhar cansado, com o filho, não dormiu. Então, alguém que vai lá por uma semana, por duas semanas, todos os dias, perguntar qual é a sua dificuldade. A Assembleia tem importantes projetos aprovados nessa área. O que criou o Agosto Dourado, que estimula a amamentação. O do Maio Branco, que incentiva a doação do leite materno. E o que deu prioridade na vacinação contra a Covid-19 para as mães em período de amamentação.